Música A criançada contagiou o Superior Tribunal de Justiça com alegria. 175 alunos da escola classe Natureza, da zona rural do Paranoá, vieram até aqui receber presentes das mãos do bom velhinho. Um, dois, três! Correio! A ação é uma parceria do STJ com o Papai Noel dos Correios. Os presentes, eles vêm dos nossos servidores. Os servidores também têm muita satisfação em poder atender um pedido das crianças para o Natal. Além de estimular a redação nas cartinhas escritas pelas crianças, a campanha estimula também a solidariedade. É a verdadeira essência do Natal. E para mim é gratificante estar participando como mãe, como esposa do presidente do STJ, e ver as crianças com a alegria delas, no semblante de cada uma, quando recebe do Papai Noel, aquele sonho que ela pediu na cartinha. Então, assim, eu acho um projeto, uma ideia belíssima. Essa é a Cheyenne. Ela garante que se comportou bem o ano todo. Cheyenne, o que você pediu de Natal? Eu pedi um patins. Será que Papai Noel vai entregar o que ela pediu? É, parece que ela fez por onde. O que você vai fazer assim que você sair daqui? Andar de patins? Sim. Está muito feliz? Uhum. Muito legal, é um sonho realizado. O Breno também está muito satisfeito com a bicicleta que ganhou, mas ele sabe que teve que ser um bom aluno para merecer o presente. Estudei muito. É? Passou de ano? Sim. E obedeceu mamãe e papai? Sim. As crianças não foram as únicas presenteadas. Para retribuir e agradecer aos Correios e ao STJ pela boa ação, elas prepararam uma apresentação especial. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Deus escolheu você. Amém. Legenda Adriana Zanotto